Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tadilão se maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pendo atenção com uma mulher doidão Trava essa puta rica nessa farda Senta malvada, quico malvada Trava na ponta da pique, rapada Vai acertando palhaço, vai acertando palhaço Vai acertando palhaço, vai acertando palhaço Aquele pique, só por um bravo, me chamou de proibido Porque eu vici no rato, com a renação perfeita Se há de ser pedido, apoia na ponta da pique Viciou, tá por curtir na onda Aquele pique, só por um bravo, me chamou de proibido Porque eu vici no rato, com a renação perfeita Senta malvada, quico malvada Porque eu vici no rato, com a renação perfeita Só sou o cate, eu não vou citar da nova Só sou o cate, eu não vou citar da nova Só sou o cate, eu não vou citar da nova Só sou o cate, eu não vou citar da nova Só sou o cate, eu não vou citar da nova Esse é o DJ Holanda, tá no céu da nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda, ima de piranha